Oi gente, estou de volta, esse é o antes do cabelo, é um retoque de raiz e eu vou estar usando a progressiva da MyFuse, a Prolis 3D, é uma progressiva sem formol, vocês já conhecem né, então hoje eu trago esse vídeo pra vocês, é um cabelo que é bem resistente, aí eu resolvi usar a Prolis pra gente ver como que vai ser esse resultado nesse cabelo que é bem resistente, ela colore o cabelo né, então vamos ver também a questão de desbotar a cor, como que vai ficar, eu apliquei no cabelo, vou aplicar no cabelo todo e vou deixar uma pausa de uma hora, tá bom? Eu aplico só até ali onde vocês estão vendo mesmo né, aí no comprimento eu passei uma queratina líquida enquanto o produto agia na raiz, tá? Olha só, a raiz dela tá bem grandinha né, então achei legal trazer pra vocês, fui com ela pro lavatório, vou enxaguar esse cabelo praticamente 100%, por quê? Porque ela tem fios brancos e ela coloriu o cabelo faz pouco tempo, acho que tem uns 10 dias atrás que ela coloriu o cabelo, então pra eu não ter um desbotamento de cor muito grande, eu enxaguei praticamente 100% o produto, tá? Aí eu dei uma leve escovada só pra facilitar pra eu puxar essa raiz na prancha, passar a prancha nessa raiz e aí eu tô mostrando pra vocês que é só a raizinha mesmo, tá vendo? O crescido, é onde eu vou fazer o retoque, agora já chegou a parte da prancha né, tô mostrando já pranchando, eu prancho em média de 10 a 15 vezes cada mecha, tá? Mas assim, não tem uma regra nenhuma exceção, tá? Eu tô usando uma prancha normal, nano titânio da Roger e ela é uma prancha bem antiga, eu já gosto de falar em todos os vídeos, isso que vocês sempre acabam me perguntando depois, então já pra vocês saberem, é uma prancha antiga da Roger, pequena, que não vende mais, tá? Ela já tem mais de 10 anos essa prancha, então já nem tem mais dela. Eu prancho bem, vocês podem ver que praticamente o desbotamento foi zero né, desbotou bem pouquinho mesmo e eu fiquei bem surpresa, que eu tava morrendo assim, sabe? Com medo de deixar ela loira, porque às vezes acontece né, quando é recente que a pessoa pintou o cabelo e ainda tem brancos, aí você vem com uma progressiva ácida, pode ser de qualquer marca que for, se você não tomar cuidado, você abre a raiz, né? E aí eu tava com medo disso, mas graças a Deus abriu bem pouquinho. Olha só, depois que eu terminei de pranchar, ficou assim, esperei esfriar o cabelo, levei ela pro lavatório e eu vou tratar o cabelo dela e hoje eu vou mostrar pra vocês o tratamento que eu vou fazer, tá? Vou usar o SOS Reconstrutor da MyFuse. Vocês lembram que eu falei que eu passei uma creatina líquida no comprimento enquanto eu deixava a progressiva agir na raiz? Então, agora eu potencializo com essa máscara da MyFuse SOS, tá? É ótimo e ela age super rápida, ela é de 5 minutinhos, de 3 a 5 minutos, tá bom? Aí eu deixei um tempinho na minha cliente, fui massageando, enluvando e enxaguei. Vou enxaguar 100% e o que eu percebo, assim, que realmente ela, essa máscara junto com a queratina que eu passei antes, ela deixou o cabelo mais forte, mais firme, tá? Que apesar da raiz dela ser uma raiz resistente pra alisamento, o comprimento dela, ele é frágil porque muita coloração que ela costuma fazer em casa. Olha só o cabelo molhado, eu preciso resolver a questão de luminosidade no meu salão, gente, tá muito ruim assim pra mim. Olha aí, aí pode ver que deu um efeito mesmo molhado, o cabelo dela tava liso, o que eu gosto bastante desses efeitos. Olha essa raiz na frente, na lateral dela lisinha. Gente, é impressionante, os produtos da MyFuse são excelentes, eu gosto demais de usar, tá? Eu não tenho problema nenhum com MyFuse. Olha que resultado lindo que a gente teve. Vou secar esse cabelo juntinho com vocês, pra vocês acompanharem comigo a diferença dessa raiz, da estrutura de cabelo. Gente, eu já tive que fazer retoque nesse cabelo com outras marcas que eu uso muito, pra vocês terem ideia de como o cabelo dela é resistente, principalmente nessa parte de trás. É muito resistente o cabelo dela nessa parte de trás pra alisamento, tá? Eu não vou falar as marcas porque não vem o caso aqui, mas já aconteceu sim das marcas mais populares que eu uso, me dá problema de não alisar 100% o cabelo dessa cliente. E aí, trouxe MyFuse pra vocês. Testei porque é um ácido diferenciado, né? É o ácido Prolis 100. Então, eu quis testar pra ver se o cabelo dela ia se adaptar a esse tipo de ácido. E aí, vocês vão acompanhar comigo o resultado que a gente teve, tá? É um cabelo que precisa de mais cuidado, que precisa de mais tratamento. Então, por isso que eu não apliquei o produto no cabelo todo, tá? Ah, lembrando, gente, antes de eu aplicar a progressiva, eu lavei com shampoo anti-resíduo também da MyFuse, tá? Lavei duas vezes com shampoo anti-resíduo. Aí, enxaguei 100% e apliquei a progressiva, tá bom? Pra vocês não acharem que a cliente chegou e eu já apliquei, tá? Olha só esse cabelo, esse balanço. Você vai secando, você sente o cabelo macio, o cabelo sedoso. A progressiva da MyFuse, gente, ela não é passo único, tá? Ela não dispensa lavagem com shampoo anti-resíduo. Tem que lavar com shampoo antes, tá? Secar 100% e aplicar o produto. O legal que vocês conseguem comprar, tá? No site da MyFuse, direto com eles. E lá a gente tem cupom de desconto também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? É um produto de excelente qualidade, tem preço justo e que vocês vão gostar demais de trabalhar aí no salão de vocês, tá? Porque realmente o produto é fantástico. Eu não preciso ficar falando muito pra vocês do produto, porque vocês já conhecem MyFuse. Pelo vídeo você consegue ver que o produto realmente é top e que vale a pena seu investimento e que suas clientes vão amar. Me diz aí se vocês estão gostando dessa maratona de vídeo, tá entrando mais vídeos por semana pra vocês, né? Antigamente eu entrava um vídeo por semana, agora tá entrando de dois a três vídeos na semana pra vocês. O que eu tô me esforçando ao máximo pra isso acontecer, porque eu que gravo os vídeos, eu que edito, eu que faço tudo, né? Então, é corrido, mas a gente consegue devagarzinho, né? Olha só o cabelo dela seco, só com um secador no jato quente, que nem vocês acompanharam aí, tá? Olha essa raiz, gente, como ficou incrível. Resultado satisfatório. Olha o antes aparecendo aí pra vocês, pra vocês lembrarem como era essa raiz. Era bem cacheadinha, cabelo grosso, com fios brancos que também são resistentes, né? Então, aí a gente tem que trabalhar bastante na prancha. Olha só como ficou esse cabelo, eu amei o resultado, fiquei apaixonada. Eu espero que vocês também tenham gostado, porque, olha, gente, foi incrível. Foram cinco horas nesse cabelo, por incrível que pareça, porque pra gravar vídeo demora um pouquinho mais mesmo, mas vale a pena, porque vocês gostam, vocês valorizam, então isso me dá mais gás, mais motivação pra fazer mais vídeo pra vocês. Mais um vídeo de tirar o fôlego. Perfeito. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Sou Sheila Gimenez, sou de São Paulo, Zona Leste, Vila Curuçá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui!